Música 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 É hora de entrar um Música Música Chicote Taquinha creuna, terra natal dele Música Música Mostrar o tanto de peixe que a gente pegou Ó, um tucunaré de 2 kg 200 gramas, né? Uma trairinha de 1,5 kg Você pode ver que a traída Ela é maior e pesa Menos que o tucunaré Ai, ai Olha lá, Chicote Vou ficar aqui atrás Se não se arremessar, vou fazer uma imagem Você pegando um peixe Já pode ir adiante um pouquinho Vamos Segurar essa câmera, se ela resolver cair na água Aí eu choro Ah, é garrancho Peixe Pegar os peixes Bora, senhor Bora, tem que andar demais Filmano? Filmano Travessia Travessia da represa Pra não dar uma volta Olha você na frente Larga ela de cá Depois vem cá e pega Depois vai que nós sai tudo lá Acho que lá é meio difícil Porque ela mata lá Agora que as varrapetas estão estourando aqui Tá dentro do... Não, então pode ir tranquilo Pode ir reta aqui Você acha? Olha, você tá indo pro lugar errado aí? Não, ué Aqui Tá, ué Pescaria de Tucunaré e Traíra na Isca Artificial Atravessando a lagoa Olha lá, se arruma Bora Ó Próximo peixe que eu pegar Eu vou dedicar pro meu amor Uma delicinha Não sei, é doido Só tem uma Bom Vai ser meio difícil, né Filma Coloca a mochila aqui Vai vir, né Pegar um angora Pra tudo tem gente Ó Foi fury Tem uma Paraí la Vai vir Minha 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.